Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês perfumes que na minha opinião menininha meiga não usa. Se sentir, provavelmente não vai nem gostar, não vai se identificar com a fragrância, porque são cheiros pra mulheres mais sedutoras. Vamos lá. Vou começar com esse aqui, porque eu acho que esse aqui é o que mais engana, que é o Cherry Lush. Cherry Lush, gente, eu vou deixar passando na tela o perfume que ele se inspirou, tá? Ele é um perfume importado da marca In The Box. Vou deixar o site passando aí na tela, ele é classificado como Eau de Parfum 100ml e realmente ele é bem forte. Ele é bem concentrado, realmente é Eau de Parfum. Enfim, gente, esse perfume, as pessoas leem aqui, né, Cherry Lush, aí pensam, cereja, nossa, vou comprar cheiro de chiclete, de cereja, de bala de cereja. Não, não é assim. Esse aqui é uma cereja bem mais sensual, bem adulta. É um perfume mulherão, pra chamar atenção mesmo. É aquele perfume que deixa rastro, que se você abraça a pessoa e passou ele na parte da frente, da sua roupa, dos seus braços, provavelmente esse cheiro vai grudar na pessoa. Se você não quiser que grude, passa na nuca, passa na parte de trás dos braços, nas costas. Ele não tem como não exalar, em qualquer parte do corpo que você passar, ele vai exalar. Mas dessa forma não vai grudar na outra pessoa, caso você não queira. É um perfume que você sai do ambiente, mas o ambiente continua com o seu cheiro, sabe? Sim, a cereja é o principal, se você gosta de cereja, você vai gostar dele. Porém, eu sinto uma coisa meio incenso, sabe? Uma coisa que dá esse toque nele meio sensual e também um pouco... Ele tem um sensual diferente, sabe? Meio misterioso isso, essa é a palavra. Tem um cheiro meio misterioso, que deixa ainda mais sensual e instigante essa fragrância. Não é um perfume bobinho. Outro perfume que esse, com certeza vocês sabem, também da In The Box, é o Luxe de Vie. Ele é inspirado no La Vie est Belle. E, gente, La Vie est Belle não tem nada de princesinha, não tem nada de meiguice. Ele é um perfume sedutor, extremamente marcante. É o tipo de perfume que você sente e você logo, sabe, se toca assim, ele chama atenção. Não é só mais um no meio da multidão. Ele é um cheiro para causar, isso, é um cheiro que veio para realmente marcar presença. Ele tem um toque atalcadinho, que infelizmente é o que mais se destaca na minha pele. Mas em dias bem frios, eu consigo que se destaque o lado mais doce dele, que é o que eu mais gosto. Eu sinto uma cauda bem caramelizada, parece que você está mergulhando numa cauda caramelizada. Nossa, Luma, então ele é um perfume gourmand infantil? Não, não, não é. Nem todo gourmand é infantil, mas ele também não é nem gourmand nem infantil. Exatamente porque ele tem um floral ali bem tenso, que é da onde vem esse cheirinho de talco que eu sinto junto com esse caramelo, sabe? Eu acho ele extremamente sedutor, o toque doce cada dele é sensacional. Ideal para dias frios, mas eu acho que dá para usar no calor, desde que você dê menos borrifadas, tá? Esse aqui da In The Box fixa muito, gente. Gruda na pele, gruda no osso. Então, você tem que tomar cuidado, passar poucas borrifadas se você não quiser que ele chame tanta atenção. Se for no calor, eu indico que você dê umas três borrifadas no máximo. Se for no frio, você pode dar umas cinco borrifadas tranquilo, porque no frio ele fica ainda mais sensacional. Mas ele é um perfume mulherão, ele é um perfume para seduzir, eu não tenho a menor dúvida disso. Quando criaram esse perfume, criaram pensando em sedução, não criaram pensando em uma menina meiguinha, romântica, sonhadora, não. Ele foi feito para mulherão, ele foi feito para seduzir, com certeza. Esse perfume aqui, Mademoiselle, gente, inspirado no coco Mademoiselle da Chanel, é um perfume extremamente glamouroso. Então, quem gosta de glamour, provavelmente vai se interessar por ele, mas tem que tomar cuidado. Por quê? Porque Chanel, Chanel, apesar de ser Chanel, todo mundo fala bem, né, são caros, elegantes e tal. Não são perfumes feitos para agradar todo mundo, não, não são, eles são bem diferentes, né. Esse aqui tem um atalcado, ele para mim é um floral bem atalcadinho. Eu já detestei esse perfume e já amei no mesmo dia, já contei essa história para vocês. Eu ficava, nossa, esse cheiro está meio enjoando, daqui a pouco eu pensava, nossa, que cheiro gostoso, de onde está vindo? E eu ficava nessa de amor e ódio. Eu acho que esse perfume, ele é ideal para ser usado no frio. Quando a gente usa no calor, pode irritar, a gente toma até trauma do perfume, não quer usar nunca mais. Acho que o perfume é ruim, na verdade, a gente que está pecando, usando no momento errado, no clima errado, sabe. Ele é um perfume zero adocicado, na minha opinião, totalmente floral. E dessas flores, com certeza, que vem esse talco, que deixa o perfume extremamente elegante. Eu acho ele muito elegante, mas não acho que agrada a todo mundo. Então, acho que vale a pena experimentar antes, tá. Esse da In The Box também é bem fortinho, projeta bastante. Uma única borrifada aplicada no corpo, ainda úmido, né, depois de sair do banho. Ai, é sensacional para dormir, gente. Teve alguma famosa, ai, gente, não sei quem é, eu sou muito, assim, desligada com o pessoal internacional. Mas tem alguma famosa internacional aí que falou que dormia com duas gotinhas de Chanel, alguma coisa assim. Não sei se era o número 5 da Chanel, se era Coca-Cola de Bezelle, não sei qual que era. Tô por fora aí de quando foram lançados esses perfumes. Mas eu entendo ela, porque depois de tomar um banho bem gostoso, enxugar uma parte do corpo, né, não se enxugar totalmente, borrifar uma única borrifadinha desse perfume, espalhar pelo corpo e terminar de se enxugar, deixa um cheiro realmente bem gostoso, aconchegante, maravilhoso para dormir. E a gente se sente rica dormindo com um cheiro desse. De todos os que eu mostrei, esse aqui é o meu favorito, que é o Femme Divine. A etiquetazinha dele já tá assim, porque eu deixei bastante tempo na bolsa, quando eu tinha que ir para algum lugar, eu levava ele. Por isso que eu falo que não é legal levar perfume na bolsa. Mas enfim, Femme Divine é um perfume que eu fiquei extremamente apaixonada. Eu falo dele diversas vezes para vocês, porque é difícil um perfumão mulherão sensual me chamar tanta atenção assim. Porque eu não me considero mulherão, nem sensual, nem nada disso. Então eu gosto mais dos perfumes românticos, princesinha, né? Mas esse aqui foi um perfume sensual, super sedutor, que ganhou meu coração. Diferente dos outros, esse aqui eu acho um floral adocicado. Eu sinto um adocicado nele, mas nada que lembre bala, chiclete, pudim, nada disso. Não acho que é gourmand. Para mim ele é floral com um toque adocicado, sabe? Não é que o doce seja o protagonista, não é. Protagonistas são as flores, mas umas flores bem delicinhas de sentir, com esse toque adocicado no ponto certo, sabe? Ai, Luma, não gosto de perfume doce. Ah, mas não, sério, não exclua esse aqui por isso. Porque o toque doce dele é bem tranquilinho de se sentir, é bem gostoso. É aquele cheirinho adocicado no ponto certo. Lembrando que não é o protagonista esse toque doce. É só um toque. Os protagonistas são as flores. Então, gente, é muito gostoso, é muito elegante, é sensual, é adulto, é mulherão. Ai, é muito maravilhoso, eu amo. Eu perderia bastante tempo falando dele, porque ele é realmente sensacional. Um dos meus perfumes favoritos da In The Box. Edição limitada, mas ainda tem no site, pra quem quiser. E por último, esse aqui, Black Flower. Esse aqui, eu ainda acho que não é pra mim. Nossa, esse aqui é perfume de personalidade forte. De mulherão, que anda de, sabe, queixo erguido, independente do que acontecer. A mulher é de personalidade forte. Eu tenho personalidade forte, mas não o suficiente pra esse perfume. Ele é muito impactante. As flores dele são muito marcantes, são muito presentes. Eu não consigo sentir nada além de flores, flores gritantes, assim. Então, acho que tem que ser muito, sabe, decidida pra usar esse perfume. Sem dúvidas, é um perfume extremamente mulherão, adulto, sensual. E assim, não é todo mundo que vai usar, não, tá? Tem que ter realmente opinião pra usar esse perfume. Vale a pena muito vocês conhecerem. Então, é isso, gente. Esses são os perfumes que eu trouxe pra vocês dessa vez. Eles são da In The Box. Lembrando que a In The Box tem diversos, diversos fragrâncias, né? Diversas opções no site. Vale a pena vocês conferirem, tá? www.intheboxperfumes.com.br Se vocês gostaram do vídeo, dá um joinha. Deixa nos comentários os perfumes que vocês também consideram extremamente mulherão, elegante, sensual, sabe? Se vocês gostaram, dá um like e se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.